Vamos começar, Divino Rufino aqui, já trazendo aí a primeira informação do Balanço Geral de hoje. Empresas que vendem medicamentos estão sendo investigadas por vários crimes. Divino, conta pra gente que crimes são esses. Muito bom dia. Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oluares, Operação Profilática, parceria da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária e Secretaria da Economia de Goiás. Essa operação mirou aí então quatro redes de drogarias com 72 unidades espalhadas em municípios goianos. Drogarias que contrataram um escritório de contabilidade com a promessa, esse escritório prometia reduzir aí os impostos que essas empresas pagavam. Mas isso de forma fraudulenta, ilícita. Vamos conversar com o delegado Bruno Costa e Silva, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, que vai trazer mais detalhes pra gente, porque foram cumpridos aí 11 mandados de busca e apreensão, não é mesmo, delegado? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A Polícia Civil, através da DOT, fez essa operação em conjunta com o Fisco Estadual, a Secretaria de Economia. Mais uma operação de combate à sonegação fiscal, a associação criminosa e falsidade ideológica, praticada por quatro redes de drogarias e um escritório de contabilidade, com duas unidades, uma é parecida e uma é Anápolis, que fraudaram aí o Fisco, causando aí prejuízo de até 20 milhões de reais. Esse é o levantamento inicial. Foi um trabalho muito importante, iniciado pelo Fisco, que identificou esse esquema criminoso, a indício de participação desses empresários e dos contadores, compartilhou as informações com a Polícia Civil para fazer esse trabalho conjunto. E hoje, após determinação judicial, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nessas drogarias, em escritórios e nos escritórios de contabilidade e também em residências dos contadores, visando buscar aí provas de autoria desses crimes, individualizar condutas, ver a participação de cada um para responsabilizá-los na área criminal e também auxiliar o Fisco no trabalho de recuperação desses valores e fazer as auditorias devidas. Em quais municípios foram cumpridos esses mandados? Hoje foram cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e em Anápolis. Nós estamos falando aí de quatro redes de drogarias, atuam no varejo de medicamentos, quatro redes grandes, elas têm atuação não somente nesses municípios citados, em outros municípios goianos também. Sim, as unidades delas são aqui na região metropolitana, as cidades aqui da região metropolitana e também no entorno do Distrito Federal. E o Fisco conseguiu identificar a queda de arrecadação drástica desse grupo. Quando eles contrataram esse escritório em comum, o Fisco identificou que o faturamento continuava, mas a arrecadação ia quase a zero. Então eles praticavam fraudes, que o Fisco vai poder explicar como era o esquema, para poder sonegar e às vezes não pagar nenhum imposto. A partir daí a gente fez a investigação para identificar os responsáveis e hoje fazer o cumprimento dessas buscas. É importante frisar que esse trabalho foi justamente para estancar esse esquema, evitar a contaminação do mercado, porque afeta a concorrência das outras drogarias, afeta também o mercado de serviços de contadores, com a captação dos clientes, porque esse escritório prometia redução drástica de 70% dos impostos. Só que usando meios criminosos para praticar. Então, além de recuperar os valores para os cofres públicos, porque trata-se de uma corrupção privada, ou seja, o valor é pago pelo consumidor e desviado. Não vai para os cofres públicos, para as políticas públicas. Então, a importância desse trabalho do Fisco e o apoio nosso da Polícia Civil para combater a concorrência desleal e enriquecimento ilícito. Vou pedir licença para o delegado Bruno para falar com o delegado fiscal de Goiânia, o Ricardo Martins de Lucena. Ricardo, vocês acreditam, vocês, pelas investigações iniciais, que esse esquema funcionava desde 2019? Bom dia. Sim, funcionava desde 2019, mas a partir do momento que eles contrataram esse escritório, em 2022, essa falta de pagamento de imposto aumentou. Então, eles começaram a usar os artifícios ilícitos para diminuir o imposto. As empresas, as drogarias, elas emitiam documentos fiscais, o imposto era destacado. Mas na apuração é onde ocorria a fraude, entendeu? Através de inserção de créditos tributários que não tinham uma base legal. E, além disso, eles simulavam aquisições de mercadoria de outros contribuintes, que eram chamadas noteiros, que são apenas simulações, só papel, só para gerar também mais créditos, que eram jogados na apuração, e com isso diminuíam o imposto a pagar. E aí, no total dessas fraudes aí, que a gente, o preliminar, ainda vai ser feita a auditoria, pode aumentar ou diminuir um pouco, mas em torno de 20 milhões de reais sonegados durante esses 5 anos, de 2019 para cá. A gente pode concluir, então, que os donos dessas drogarias, dessas redes de farmácias, quando contratavam o escritório de contabilidade que prometia redução nos impostos, sabia que esse escritório atuava de forma escusa, fazia práticas ilícitas para conseguir esse fim. Sim, não tem jeito de negar que não sabia, porque o faturamento dessas empresas permaneceu, às vezes, até aumentou. E teve meses em que o imposto foi zero. E é uma coisa, assim, totalmente ilógica para um varejista, né? Ele compra mais barato, vende um pouco mais caro e tem o imposto a pagar. E tinha algumas empresas que estavam zerando o imposto, de forma ilícita. Quais são os crimes investigados e qual que é a punição prevista? A punição com relação ao FISC, a gente vai fazer a apuração, né? Vai ter a cobrança desse imposto que deixou de ser pago em decorrente desse excreto, que é em torno de 20 milhões, mais as penalidades sobre o imposto não pago. Agora, tem as questões criminais, que é a DOT que está investigando, né? A DOT vai auxiliar a gente a mostrar quem realmente fez parte desse esquema criminoso. E também, com relação a colocar, como no polo passivo, solidário, os contadores. Porque eles organizaram esses crimes. Essa artimanha para diminuir o imposto a ser pago. Bom, se ficar comprovada, então, a fraude, os empresários vão ter que pagar o que estão devendo, mais a multa. E criminalmente, delegado, eles vão responder por quais crimes? Os envolvidos podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica e crime de sonegação fiscal, crime tributário, somado às penas aí, 13 anos de reclusão. Então, a Polícia Civil vai buscar identificar a participação de cada um, o grau de conhecimento, de envolvimento, o dolo, né? A vontade de praticar esses crimes de cada um através da análise que vão ser feitas. E também as oitivas que vão ser feitas a partir daí, eles vão ser chamados para serem interrogados sobre esses fatos. Delegado Bruno Costa e Silva, delegado Ricardo Martins de Lucena, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. É, Divino, é aquela situação, né? Aí os pequenos que estão começando não conseguem crescer nunca, porque o preço, né, ser vendido de forma honesta é bem maior do que, e muitas vezes, o praticar de forma ilícita num caso desse. E aí, meu amigo, é muito difícil mesmo uma concorrência dessa. Muito obrigado, Divino Rufino, trazendo aí detalhes dessa operação realizada pela Secretaria da Economia e também a Polícia Civil.